Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Marvel Spider-Man Miles Morales e uma nova informação que me deixou muito puto, pra falar a verdade, né? E que vocês, claro, precisavam saber, já que a Sony não deu uma informação clara como eles deveriam, né? Eu tô correndo com esse vídeo aqui no meu horário de almoço mais uma vez, porque isso precisa ser explicado. Ontem, dia 11 de junho de 2020, tivemos o evento de revelação do PlayStation 5 e nele vimos aí muitos jogos promissores, né? O primeiro deles foi o Marvel Spider-Man Miles Morales, no qual até comentamos aqui ontem em vídeo, não é verdade? Basicamente, até então, né? A gente entendeu que esse novo game, entre aspas, iria abordar aí a história de Miles, um personagem que já conhecemos no jogo original em 2018. No entanto, galera, isso tá errado. Não será um novo game. O site cbr.com publicou uma matéria intitulada Spider-Man Miles Morales é uma expansão e não uma sequência. Na matéria, eles explicam, né? Que embora o trailer tenha sido apresentado como uma sequência, a Sony depois se manifestou dizendo que não. O título se trata de uma expansão do jogo original que vai chegar junto da sua versão no PS5. A grosso modo, o jogo que nós curtimos lá em 2018 no PS4, né? Ele vai ter uma versão de PS5 remasterizada e junto dela, segundo eles, uma expansão substancial, né? Uma DLC considerável, podemos assim dizer, do Miles Morales. Além disso, né? O Simon Rutter, vice-presidente executivo lá da Sony na Europa, comentou que essa expansão vai trazer grandes melhorias no jogo. Honestamente, pessoal, ao meu ver, tá? Isso não foi legal. Eles deveriam mostrar, sim, um trailer do jogo original já remasterizado pro PS5, né? E no final dele, colocarem aí algo como conteúdo adicional. E então, sim, mostrar o trailer que nós vimos ontem. Eu resolvi vir aqui, pessoal, rapidinho fazer o vídeo, né? E falar com vocês, porque assim como o mundo todo, nós também pensamos que o jogo seria uma sequência. Postamos conteúdo e é importante atualizarmos a informação pra todo mundo ficar na mesma página, né? Eu não concordo da maneira que foi feito, mas enfim, tá aí o esclarecimento, pessoal. Marvel Spider-Man Miles Morales será uma expansão de Spider-Man de 2018, em sua versão remasterizada, pra PS5. É isso. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? O link tá aqui embaixo do Telegram pra que você faça parte da nossa família lá também. Será um prazer ter você junto de nós. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho